Eu acho que foi um jogo bem razoável, o time administrou bem, a de se ressaltar, o único momento minimamente preocupante no final do primeiro tempo, começo do segundo, quando trabalhou o goleiro Matheus Cunha, quando o Atlético conseguiu causar desconforto ao Flamengo, muito desfalcado o time que é o lanterno do campeonato, poderia ter feito o gol, quase fez o gol. O Shailon veio do banco, primeira bola dele no segundo tempo, ele cabeçou completamente livre na marca do pênalti, mas cabeçou na direção do Matheus, que fez uma defesa importante ali. Então acho que esse foi o único ponto que merece uma ressalva, não mais, acho que administrou bem o jogo, poderia vencer por mais que não fosse a desplicença do Carlinhos, que foi desplicente, o Gabriel chegou atrasado, não alcançou a bola. E aí o Carlinhos teve a bola do terceiro gol e ele ao invés de chutar com violência, tirando do goleiro, ele tocou para o gol como se fosse um gol vazio, o goleiro estava na jogada. E o goleiro foi lá e defendeu. Perdeu uma chance tremenda a gente fazer um gol, mais um gol, acho que ali, isso é uma coisa séria do Flamengo, até o Carlinhos, que é um jogador, digamos assim, que vem de time pequeno, que enxerga isso como a sua grande oportunidade, que tem um salário que é muitas... Quando eu falo salário de jogador, então eu vou falar o número, mas é muito menor do que você possa imaginar, em relação ao que ganha as grandes estrelas. É uma diferença abissal. E ainda assim deve ser o maior salário da carreira dele, né? Sim, sem dúvida. Aí a bola se oferece para ele, assim, cara, se consagra, faz o gol, porrada para dentro do gol, né? E esse é o primeiro gol dele no Maracanã, esse é o primeiro gol no Maracanã. Porra, o cara dá um toquinho daquele, quer dizer, é um problema sério, é contagioso esse negócio. Se o cara chegou no Flamengo, já fica com essa maninha de, sabe, é um toquinho, é um chutinho, é a bolinha colocada. Cara, tem horas que é uma porrada para dentro do gol, cara, sabe? Não tem que pensar duas vezes, né? Colocadinha é o cacete. Põe dentro do gol, o jogo está ganho, mas é importante para ligar a confiança, para ligar a moral, ele vai ser necessário. Talvez sábado, com essa cartão forçada pelo Pedro. Foi um absurdo aquilo. E ele é coisa do Pedro, não, aquele é coisa combinada, óbvio. Eu vou tirar você no final, se o que tiver ganho, você vai tomar o cartão. Aí o Pedro sentou, ajeitou a fitinha no cabelo, ficou lá, até o juiz dar o cartão. E conseguiu o cartão, para não jogar contra o São Paulo, o jogo para mim, o mais importante da semana. E não o do Palmeiras. Mas, enfim, coisas aí que acontecem no Flamengo. Essa do Carlinhos, isso me chama a atenção, por ser o Carlinhos, um jogador que vem de um time pequeno, sabe? Ele está com o sangue nos olhos, aquela bola, puta, vou dar uma porrada. Vou estufar essa rede, vou correr lá, se tivesse a geral, ia pular na geral. Vou pular lá no meio da torcida. Ia ser um êxtase. Imagina, o gol dele no final, 3x0, dá uma pancada para dentro do gol. Aquela rede bonita, estufando no Maracanã, ele correndo para a galera. Ia ser do cacete. Aí ele dá um peteleco na bola colocado. Que é essa coisa, cara, é incrível isso. O que eu falo, o mais incrível é que até um jogador que vem de um time pequeno já pega esse vício maldito dos caras sempre querendo um toquinho bonito colocado em situações que não permite. Não permite. Acho que seja uma lição para ele. Que ele aproveite esse gol perdido de alguma maneira. Tipo, porra, eu não posso errar mais, cara. Quando sobrar dessa maneira, é uma pancada para dentro do gol. Ele que finalizou super bem contra o Vitória, perdeu um gol feito. Não estou aqui criticando tanto o Carlinhos, não. Eu falo mais é desse ambiente do Flamengo, é uma coisa muito pedante, sabe? Cara, define o jogo, faz o gol, um abraço, pancada para dentro do gol, tchau. Às vezes a gente até vê isso, né, Mauro? O próprio garoto da base, né, que era para estar se matando para mostrar serviço, às vezes também vem com o toquinho e tudo, né? Então, enfim, conta a gente até os mais jovens, às vezes. Não, isso é geral, é geral. Isso é um problema do clube, né? Não é do jogador. Então, eu espero que ele veja que errou, que na próxima ele não titubeie, entendeu? É típico do Flamengo isso aí. É típico do Flamengo. Não é o Carlinhos... Vários jogadores que fazem isso. Então, o Pedro já fez isso, o Arrasca já fez isso, o Gabriel faz isso. É o Toquinho colocado e tal. Cara, não se ofereceu, meu amigo. Não dá bola para dentro do gol, arrebenta com a rede, corre com o abraço e tudo bem. Teria sido outro astral no final do jogo, se ele faz o gol. Outro astral, terminaria com 3 a 0, com o jogador que já está querendo ajudar a ser fazendo mais um gol, o primeiro do Maracanã, como você falou. E o astral é ser outro, entendeu? Pô, é uma pena, uma pena para o Flamengo e para ele, né? Que perdeu essa oportunidade. Que ele tire aí algumas lições, que ele não se deixe levar por essa mania de seus colegas de time antiga, né? E outros que já foram embora também, de sempre querer um toquinho mais... Teve uma bola do Arrascaeta no primeiro tempo. O Paulo da Sobra não chuta, cara. Tem que cortar, ajeitar. Ele faz o gol porque a bola do Ayrton Lucas, ele está muito à vontade. Imagina, agora reparar, o Arrascaeta dificilmente chuta de primeira. E quando ele chuta de primeira, que ele pega chutando, muitas vezes ele vai bem. Já fez gols assim. Eu não entendo por que isso. Por que é que tem que sempre ajeitar o corpo, que é na melhor posição, o melhor companheiro mais bem colocado, um toquinho a mais. Isso é algo que tem que ser corrigido, cara. Não é possível, sabe? E viram jogos aí que não dá para perder esse tipo de gol, não. Agora acabou. Esse foi o último jogo que teve essa chance. Agora não tem mais colher de chá. Apareceu a chance, tem que aproveitar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.